As Folhas Caem Como As Folhas Que Se Perdem Perdoar Mas Ainda Nela Eu Penso Com Muito Carinho As Folhas Vão Caindo E Eu Choro Baixinho Mas Tenho A Esperança E Ela Vai Voltar As Folhas Quando Caem Nascem Outras No Lugar Nascem Outras No Lugar Nascem Outras No Lugar Mas Ainda Nela Eu Penso Com Muito Carinho As Folhas Vão Caindo E Eu Choro Baixinho Mas Tenho A Esperança Que Ela Vai Voltar As Folhas Quando Caem Nascem Outras No Lugar 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 Obrigado.